Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Aqui é onde sai a embalagem Aqui é que é feita a embalagem Então os tanques estão colocados ali em cima O motor vai ser embalado Aqui a máquina pesa exatamente a quantidade que precisa ir em cada cachê Aqui tem um funcionário que ele atende Ele fica verificando se os cachês estão plenamente fechados Para não ter tratamento de essência e coisa do tipo Então se ele estiver aberto ele já descarta o sachê para ser processado Aqui é uma balança Todos os sachês passam por aqui E a balança pesa eles para ver se está dentro da caixa de piensa que tem que ser Se não tiver, volta Uma balança pesa e sai daqui E ele coloca na quinta e faz a parte da caixa A mesma coisa, ele vai controlando para que não tenha espaço na esteira, para que todas cheguem lá alinhadas, que é a parte do plástico da embalagem. Tecnologia, engenharia, matemática, física, marketing, tudo envolvido. A Anvisa exige todo um... Ele tem produtos da Anvisa, ele tem registro específico no Brasil, eles fazem controle de fórmula do produto. Então, a exigência da Anvisa também, os avisos nas caixas das embalagens... Então, a exigência da Anvisa, ele tem um pouco de fórmula do produto. Caralho, mano, que top a caixa, o marketing funciona até na... O marketing funciona até na caixa, o cliente abrindo aqui. Caralho, galera, olha isso. Caralho, galera, gostei... Essa embalagem é... tem todo o processo que a Anvisa... Exige, não é? Diferente, não? Sim. Caralho, tá puro. Isso é a credibilidade, né? Isso. Isso mostra o processo... Já vai jogando só? Já vai jogando. Aí sim, hein? Acompanhando vocês. Caralho, galera. E aqui é o setor do quê? Aqui é a diretoria. Caralho, aqui é os puros. Aqui é só os puros. Aqui é só os bravos. Só os bravos. Deixa eu apresentar aqui, velho. Caralho, olha isso, galera. Uma escada de vidro. Inspiração total da Apple Nova York, velho. Caraca. Mano, mas se um gordão pular aqui, quebra, velho. Será que quebra? Eu acho. Fazer um cachê aí? Caralho, velho, que prédio é esse, velho? Olha, galera... Eu não. Galera, olha o tamanho dessa fábrica, velho. Aqui e lá... Aqui é só o prédio, teoricamente... Isso aqui é um prédio só administrativo. Aqui é só a parte administrativa. Lá é a fábrica. Pra que esse tanto de prédio, velho? Do tamanho... É que é muita coisa. É muito produto, entendeu? E trabalha tanto nacional quanto exportação internacional, né? A empresa é tão grande que tem uma churrasqueira. Tem um restaurante dentro da parada, velho. Como assim, velho? Galera, eu tô... Eu não sei nem como é que eu fico falando toda hora pra vocês. Vocês vão achar que o vídeo vai tá... Mas é minha reação ao vivo, tá ligado? Tem um restaurante dentro... É, na verdade a gente tem um... Eles chamam aqui de comedor, né? A parte dos funcionários. E aqui é a parte de cima, onde fica mais pra convidados, pra diretoria, como convidado como você. Então prepara uma coisa diferente. Tem esse terraço aqui, que é pra dar uma desparecida. Aqui é o último andar, não? Aqui é o último andar. E tem também a academia, que essa aqui eu achei que você ia gostar. Tem academia, velho? Tem academia, velho. Tem academia, velho. Tem academia, cara. Mas você treina aí, né? Cara, eu tô tentando, né, cara? Tô... Tô aqui... Assim, eu tô meio que obrigado a fazer. E quem pode treinar na academia? Ah, cara, aqui tá aberto, assim. A galera aqui não é muito fã de fazer exercício, pelo que eu entendi do prédio aqui, mas... É aberto? Hã? É aberto, é aberto. Não pra toda fábrica lá, porque eu acho que daí... Não, tem que ter esse trachozinho aí, velho. Não... Como assim, velho? Galera, os caras montaram academia, velho. É desafiar você dar um treinador hoje, hein, Toro? Se você quiser, você não tá... Porra, velho. Como assim, mano? Esteira da pureza, mano. Olha aqui. Galera, toma assim, velho. Vocês vão treinar comigo hoje? Opa! Só se você me passar, eu vou ensinar tudo. É o passo. Fechei, então. Você usou lente? Não, eu não uso lente. Não uso nada. É o puro, né? É o olhão puro. 1,84m? 1,84m? 1,84m. Qual a chance, galera? De tirar a danai... Perdeu um funcionário, viu? Você perdeu uma funcionária. Aí, Paulo. É? Eu vou levá-la para a mansão, para a fraternidade da Vex. Cara, você é grande, mas você não é dois. Você tem que entender. Tem que ir. Não é assim, não, cara. Como assim? Na cara dura vai levar assim? Na cara dura, vou levar, vou levar. Poxa, Camila, você acha que vai levar? As duas, vai levar as duas. Vai. Não quer o que, Elson? O que você não quer? Também, pai. Edição. A edição do cara é puro. O cara é tímido, né? É, Paulo. Eu sozinho aqui, então. Vamos junto, Paulo. Bora? Ah, cara. Como que eu vou fazer agora? Já estou aqui, estou morando aqui. Já virei praticamente... Qual o intuito da academia aqui? Tipo, a qual... Cara, isso aqui na verdade é assim, ó. A gente... Sempre... Eu sempre pensei que você fica mais tempo dentro do teu trabalho do que na tua casa. E assim, ó. Você vê ali o ambiente que a gente tem de trabalho, a mesa. Aquilo lá não é frescura, não é exagero. É pra você ter um ambiente de qualidade de trabalho. Porque eu acredito que todo mundo que trabalha na Flavors of America tem que ter qualidade de vida. E como a gente fica 70%, 80%, sem contar tempo dormindo no nosso trabalho, eu acho que a gente tem que ter um momento bom. E se você está bem com você mesmo, você produz massa. E todo mundo fica feliz. Então, tendo uma academia, tendo uma estrutura de boa alimentação, você tendo um ambiente de trabalho agradável, climatizado e tal, com certeza rende mais. E o resultado é o trabalho que... É o sucesso que estão sendo as marcas lá no Brasil. Isso me tornou uma inspiração. Eu preciso de três informações. Um livro, um filme e uma série pra eu assistir. Um livro? Ah. Cara, um livro... De empreendedorismo, de... É. Eu só leio esse tipo de livro. Tá. Eu vou falar um livro recente que eu estou lendo agora. É do Lindstrom, de Neuromarketing. Tá. Brandwashed. Acho que vale muito a pena. Um filme? Deixa eu pensar aqui no filme. Ah... Uma série? Breaking Bad, né? Breaking Bad. E eu estou assistindo Peaky Blinders agora. Eu acho que é uma boa inspiração de negociação, tomada de decisão com razão. Acho muito legal. Qual o último? Um filme. Mas eu falei Peaky Blinders, não vale por filme, seriado, pode ser em lugar. Você aprende mais lendo ou assistindo? Eu acho que pelo dinamismo que nós temos hoje em dia, acho que o filme ele traz mais riqueza. Então, o livro você consegue talvez ir com mais profundidade, mas o filme você rapidamente já entende, já dá... Tanto é que hoje o YouTube, por que eu sucesso no YouTube? É isso. Ninguém quer ler. As pessoas preferem, ah, eu quero aprender a mexer nessa máquina. É isso. Joga um vídeo no YouTube e você... Pum. Você acha que o livro vai ser substituível? Eu acredito que sim, vai ter uma transformação. Substituir, não. Mas... Mas... Transformar em vídeo, acho que já é uma nova tecnologia aí. Sim. Quero te apresentar aqui agora, Mohamed. Nosso diretor sócio, Toguro. Toguro. Tudo bem? Toguro, nosso parceiro Mohamed agora. Projeto que vai fazer com a NAI. Só vem pra cá vocês que ele pode... É. O que que é aqui? Então, esse aqui é o lounge da NAI, né? Onde a gente faz degustação dos sabores, onde a gente troca uma ideia, às vezes, pra fazer lançamento de campanha e a gente recebe os artistas e os convidados. Legal pra caralho, né? Olha isso aí, ó. Olha a bruxaria rolando. Então, tamo aí. E o que que é isso aí? Esse aqui é o puro. Ó, tá aprendendo a gira, hein? Pega rápido, né? Ó, esse aqui a gente preparou especialmente pra você. Não tem ninguém... Nenhum lugar do mundo tem, né? Não. Esse sabor é único. É um sabor que a gente ainda vai lançar e você vai ser o primeiro a experimentar. É o puro, hein, mano? Nós preparamos especialmente pra você. Caraca. Galera, eu vi essa parada produzindo, mano. Nossa, que brisa, velho. E você sabe montar a parada toda certinha? Sei, opa. Vou lá na aerossomia. Na realidade já tá montado aqui, não tá? É, esse a gente deixou montado pra você já. Caraca. Mas não é difícil não. A gente ensina. Isso aí são os nossos pilates. Questão de globalização. Então é aquilo que eu te expliquei. A gente tá hoje aqui no Paraguai, tá? Mas nós temos uma fábrica na Rússia, que é a Ford, Flavors of Russia. E nós temos quatro escritórios. Então temos aqui, temos nos Estados Unidos, temos na Alemanha e temos na Rússia. Então esse é o nosso quarteto aí da nossa empresa. E exportamos pra 22 países no meio, tá? E às vezes a galera compra a Zoom e nunca imaginou... Nunca foi dito isso dessa forma que eu tô gravando aqui, né? É. Assim, pro público, pro Brasil ver. A gente tenta manter isso... Não é discreto, mas é tentar vender um pouco mais do que é a marca pra ele no dia a dia. E se ele procurar, aí ele vai ver a grandeza que tem por trás. Esse aqui é o... Acho que é o diferencial. Quantas pessoas trabalham só no marketing da empresa? 34. Na Flavors. 34 pessoas no marketing. É o maior departamento dentro daqui da empresa fora produção no marketing. Porque a gente investe muito na questão da comunicação e nos valores da marca. Fim de reunião. Acabamos... Tem mais reuniões hoje? Não. Hoje a gente só vai conhecer o Bom de Foz. Bom de Foz? Mas é trabalho. Pra mim é trabalho. É trabalho. Estudando a plataforma. Galera, os caras daqui não usam... Não usam capacite, velho. Se usar capacite... Toma multa. Os caras doelheiros, velho. Acabei de chegar no hotel, galera. Mano... Sei lá, velho. Eu saí de São Paulo pra conhecer uma empresa no Paraguai que eu já tinha... Sabia por cima, sabe? Puta empresa. Mas eu não sabia a dimensão onde eu tava entrando. Sabe? E eu... Olha, mano. São detalhes, velho. Acabei de chegar no... Tava em cima da minha cama. Olha isso. Galera, são detalhes, mano. Que faz a diferença. Fala, Toguro. É uma honra para o Sr. Nye ter você na nossa casa. Queremos desejar-lhes boas-vindas nessa aventura onde iremos revelar grandes mistérios juntos. Afinal, uma vez Nye, sempre Nye. Caraca, galera, mano. Que top, velho. Que top, mano. Que top, Felas. Mano, não sei nem a expressão que eu... Que eu... Sei lá. Estou extremamente surpreso, grato. Todos os sentimentos positivos, sabe, mano? Caramba, mano. Sabe? Isso é louco, Felas. Não tem o que falar, mano. É acreditar e trabalhar. Amanhã, realmente, eu vou assinar o contrato. Hoje foi posto tudo em jogo. Tudo o que eles querem. Tudo o que eu preciso. Joguei todas as minhas empresas, né? Os meus empreendimentos. E eles, mano... E eu tenho uma... Uma... Não é uma obrigação, né? Mas um dever muito grande. Mano, é uma empresa grande. Felas, Felas, mano. Sabe? E é algo surreal na minha vida. Mudança de patamar. Realmente, aí, um patrocínio enorme, grande. Que vai fidelizar nós, aí. Queria agradecer muito vocês. Queria agradecer cada comentário. Cada pessoa que acreditou em mim. Cada pessoa que falou... Não, o Toguro tá fazendo a parada certa. E, graças a Deus, hoje a gente tá correndo. E ainda tem mais três. Três, Felas, que se Deus quiser vai dar tudo certo, mano. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Todo mundo que acompanha a galera. Se você não acompanha a Naya, corre lá no Instagram deles. Fala, mano, parabéns, 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 parabéns. Porra, Toguro, 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 Toguro. Bora bugar Instagram deles. Bora, 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 bora. Fala, mano, tô felizão. Fala, você é louco, mano. Feliz, mano. Galera, vamos no lobby. É uma... O que que é aqui? Opa. Então, aqui é uma baladinha lounge de Foz. Tem Naya? Conhecida. Opa, com certeza. Se tiver eu ia vender agora. Não, não gostei. Não, aqui tem Naya e você vai provar um rochezinho top. Top. Bora. Bora. E aí, meninas, como é que foi a experiência Naya aí? Ah, foi top, né? Legal. Agora vamos em outro rolê, é isso? Vamos em outro rolê. Caralho, e hoje tem compras no Paraguai, é isso? E hoje ainda tem compras paraguai cedinho. Caraca, vocês vão... Qual foi a última vez que você foi pro rolê? Faz um tempo, hein? Vai. Acho que uns sete anos. Sério mesmo? Caralho, tenho a honra de sair comigo, hein? Que legal. Tô guro, tô guro. É um cara. Tô guro faz isso com a gente. E aí, vocês estão indo pra outro rolê agora, é isso? Tô guro. Outro rolê, né? O Uberzão tá chegando. Então é isso. É nóis. Galera, depois de ter ido pro segundo rolê... E é que vocês vão pra Guarujá, dia 19. Explica pra galera as festas temáticas aí que agora a mansão... Dia 19 nós temos lançamento lá onde NAI. Lá na Fraternidade X. Olha, já tá atualizado. Galera, vai ser top. Esperem pela experiência NAI versus Toguro versus Fraternidade X. Você me deve uma coisa, sabia? O quê? Amigas. Pra levar pra mansão. Você também. Caraca, Toguro. Tá garantido, não tá? Tá garantido. Tá, fechou, fechou, fechou. Tá garantido. Então é isso, galera. Essas meninas trabalham pra caralho. Fiquei sabendo. E eu vi também a preocupação que vai acordar hoje cedo pra acontecer. Ou você toma conta de quantas marcas ainda é empresa? Sete. Sete marcas. E a senhorita é NAI. É NAI. Toma conta de tudo que acontece na NAI. Você vai tomar conta de mim agora. E eu vou tomar conta de você. E você vai tomar conta de mim também, porque é uma parceria. É isso aí, galera. Vou dormir. É isso. E aí E aí E aí